Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? A gente está encerrando nossas aulas de conteúdos, mas a Pro tem uma novidade para vocês, né? Está vindo aí algumas coisas bem divertidas, né? As próximas aulas aí, quando a gente encerrar essas aulas de conteúdo, vão chegar aulas aí, bem momentos de diversão para a gente fazer juntinhos, tá certo? Então vamos lá para nossa aula, nossa aula de número 204, uma aula de ciências humanas e nós vamos falar, né? Sobre construindo mapas simples, tá bom? Aí a Pro colocou aqui esse mapa, né? Do tempo, geralmente a gente observa, né? Mapas aí nos jornais, geralmente passa, né? Aqueles mapas de cidades, né? Quando nós também entramos no celular, né? Tem aquele Google Maps em que a gente pode visualizar o mapa de determinados lugares. Em livros didáticos também, nós conseguimos visualizar vários tipos de mapas, né? Tem alguns outros livros, por exemplo, na Bíblia, né? Tem Bíblias aí que tem no fundo, né? O mapa daquela região em que se passa as histórias bíblicas. Então o mapa aí, né? Os mapas estão muito presentes em nossa vida, né? E nós já falamos que são as pessoas que constroem mapas, como é que os mapas, né? Foram construídos aí, um pouco da história do mapa. A Pro mostrou pra vocês, né? Mapas antigos pra que vocês vissem, né? E como esses mapas foram mudando no decorrer dos anos, né? Os homens, com a tecnologia, né? Os homens, eles foram aprimorando a técnica de construir mapas. E a Pro falou com vocês na aula passada que nós discutimos sobre mapa, que hoje em dia, né? A gente consegue ter uma imagem com maior qualidade, então cada pedacinho aí do planeta aparece no mapa, né? E aí a Pro mostrou pra vocês, mapa mundi, né? Mostrei também o Atlas, né? Que é um livro que tem vários mapas dentro dele, né? Então a gente já fez, já passou aí, todo mundo já tá sabendo o que é o mapa, né? Que é uma carta, né? O mapa é uma carta, uma... uma carta em que aparece uma representação de determinado lugar. Então, por exemplo, quando a gente tira uma foto nossa, né? E revela, hoje em dia tá mais difícil de revelar a foto. Mas antigamente, né? A gente tirava foto de uma pessoa, né? E aí quando a gente olhava ali a foto impressa, estava a pessoa, né? Ao vivo e tinha a foto representando aquela pessoa. Então o mapa é mais ou menos assim, né? A gente não vai conseguir fazer o mapa do tamanho de um lugar, né? Então já pensou se a gente fosse fazer o mapa de Feira de Santana, ia ser o mapa do tamanho da cidade, né? Então os geógrafos, né? Os cartógrafos, que é quem faz o mapa, eles fazem o mapa da cidade, do país, do continente, do mundo, em tamanho reduzido, né? Eles conseguem, imaginem, eles conseguem fazer uma foto de um lugar, né? Desenhar aquele lugar de forma reduzida. Então a gente vê um mapa pequenininho, mas aquele lugar que tá representado no mapa é maior, né? Então a nossa foto é um exemplo disso. Na nossa foto a gente tá ali pequenininho, né? Mas na realidade a gente não é daquele tamanho, a gente é do tamanho real, né? Então pra vocês visualizarem aí, né? Entenderem que o mapa é uma representação menor, né? De algo, de uma cidade, de um país que é muito maior. E aí quando vocês estiverem nas séries maiores, vocês vão aprender o nome disso, né? Que é escala. E a gente vê mapas, por exemplo, o mapa do planeta Terra. Imaginem, o planeta Terra é muito grande. Se nós fôssemos fazer um mapa do planeta Terra, seria quase impossível de fazer do tamanho do planeta, né? Então os cientistas fazem tamanho pequenininho pra que a gente possa estudar. Então tem mapas, ó, bem pequenininhos, miniatura mesmo, né? Do mundo. Então é isso. Então hoje a gente viu esses mapas aí grandes, mapas que estão nos atlas, né? Na internet, a Pró falou com vocês isso também, que antigamente, né? Eu ia pra biblioteca pra pesquisar no atlas, né? Aí eu fazia o desenho por cima do mapa, né? Que eu fazia o decalque do mapa. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente imprime, né? Tira xerox, entra na internet e o mapa tá lá prontinho, bonitinho, né? E a gente tem todas essas facilidades. E na aula de hoje a Pró vai começar com vocês sobre como vocês podem fazer mapas, né? Aí construir um mapa, um mapa bem simples pra você se localizar aí na sua casa, na sua rua, no seu bairro, né? E a Pró vai demonstrar aqui pra vocês como é que vocês podem fazer isso. Beleza? Mas antes, né? Vocês sabem que a Pró gosta de leitura, né? A Pró vai fazer a leitura com vocês desse livro, né? Carta do Tesouro. É um livro bem lindo. Olha só os detalhes dele como é. No slide não dá pra vocês verem, mas a letra aqui, ó, ela brilha. Tá vendo? Ela tem um efeito bem bonito aqui na capa, ó. No desenho também tem um efeito que brilha. É um livro muito bonito, tá certo? E a Pró vai ler. É um livro, né? Olha só o nome do livro. Carta do Tesouro, de Ana Miranda. E aí tem algumas crianças na capa, né? E olha só o que tá aqui, que interessante, para ser lida as crianças, né? Então é algo que os adultos precisam ler pra vocês. Pra que vocês saibam e também pra que o adulto não se esqueça do que tá escrito aí dentro. Tá joia? Então olha só a capa, né? Vamos analisar a capa do livro. Então a gente vê ali. O que é que tem atrás ali na capa? Tem um mapa, exatamente. Então a gente vê lá o fundo, o mapa do continente americano, né? Então a gente vê aqui os Estados Unidos. E o Brasil tá aqui, ó. O Brasil, né? A gente vê um pedacinho da África, que é esse aqui. E um pedacinho da Europa. Então, olha só que legal. Vamos ler essa carta? Carta ao Tesouro, de Ana Miranda. Essa é a prova que eu vou ler aqui, tá bom? Então eu vou ler e depois mostro pra vocês. Cada criança tem seu jeito de ser. Uma é esportiva, outra vive olhando o céu e quer ser astronauta. Umas são os anjinhos, outras bem sapecas. Olha que lindo. Algumas são agitadas com uma folha ao vento, outras quietas, feito uma pedra no jardim. Uma gosta de escutar, outra de falar. Uma gosta da cidade, outra da floresta. Uma usa chapéu, a outra usa fita. Uma usa cocá. Umas são rastafares. Outras são cientista louco. Uma gosta de história em quadrinhos, a outra é calma e concentrada. Há crianças que são ciumentas e não emprestam brinquedo para ninguém. Umas são amigas e até ajudam outra criança, que não enxerga a ler um livro. Uma adora chorar, uma gosta de chupeta, outra sabe cantar lindamente. Umas gostam de comer verdura, outras só querem sorvete. Umas tem meia de chuva, umas precisam levar lata d'água na cabeça, outras se enfeitam para ficar lindas. A maioria não quer dormir, mas algumas adoram fechar os olhos e sonhar. A esquimosinha sonha com o calor. A que vive na montanha sonha com a praia. Uma fica a olhar navios e outras girafas. Navio para lá, navio para cá, girafa para lá, girafa para cá. Tem criança que adora rir, outras choram só de ver uma criança quietinha ou quando um cachorro late. Uma tem pintinhas no rosto, uma quer ser príncipezinha no deserto, outra gosta de véu da primavera. Outra é muito disciplinada, obediente, tudo seu é bem arrumadinho. Uma é punk, uma é boneca de pano, uma é friorenta, uma vende frutas na rua. E há crianças que são uma mistura de coisas. Num dia docinhas e suaves, no outro de cara amarrada. Num dia ficam quietinhas e no outro furacão. Num dia estão caladas e no outro tagarelas. Num dia boazinhas e amigas e no outro bem briguentas. Num dia comem de tudo, no outro não querem nem pensar em pipoca. Num dia estão sensíveis, choram. No outro só sabem rir. Arrumadinhas, medrosas, vaidosas, meigas. Holandesas, sonhadoras, mexicanas, fadinhas da ilusão. As crianças são muito diferentes umas das outras. Vivem em países diferentes, falam línguas diferentes, vão a igrejas diferentes. Umas são pretas, umas são brancas, umas são vermelhas, são amarelas, são até azuis, verdes. Umas são louras, umas morenas, umas de cabelos vermelhos. Olhos azuis, pretos, castanhos, dourados, verdes, violeta. Cabelos lisos, enrolados, trançados, escondidos. As roupas também são muito variadas, de lugar para lugar. Assim como a comida e os costumes. Aquela não gosta de tomar banho. A outra não quer crescer. A outra é uma dentucinha linda. E a outra é uma criança perdida. Olha, parece Mônica. Mônica e Peter Pan. Mas em algumas coisas as crianças são iguais. Todas as crianças são puras e inocentes. Seja uma americana, uma vietnamita, um índiozinho ou saci pererê do Ziraldo. São iguais porque todas têm coração. Todas têm sentimentos. Amor, saudade, tristeza, raiva. Olha o saci aqui, olha. E são indefesas. Precisam de proteção. Tem sarampo, são órfãos da Bósnia, são golosas demais. Em alguns lugares, crianças até morrem de fome. Quando acontece uma guerra, elas são as que mais sofrem. Também quando os pais brigam. A mãe e o pai são os protetores da criança. Os professores também. Vovô, vovó, as tias, tios, primos, os vizinhos, o prefeito, o governador, o presidente, o médico. Todos têm de cuidar das crianças. Muitas crianças não têm mãe e o pai para delas cuidar. Muitas não têm casa para morar. Nem escola, nem brinquedo, nem laço de fita, nem festa de aniversário. Muitas crianças sofrem. Mas o que mais faz uma criança sofrer é a falta de amor. Toda criança precisa de amor. Seja um marinheirinho francês, uma pequena marroquina, um alemãozinho festeiro ou uma leide medieval. Crianças não sabem muito bem explicar o que é amor. Mas todas sabem quando estão sentindo amor dentro do seu coração. Inca, asteca, italiana, menina de rua, todos sabem quando são amados. Sabem quando sentem falta de amor. Mesmo as crianças que não tiveram mãe ou pai e nunca tiveram amor, acabam descobrindo o que é amor. Quando olham um gatinho que acabou de nascer. Ou um pássaro no ninho. Ou a mãe beijando o filho. E todas as crianças são bonitas. Seja havaiana, surfista, tenista, vermelha, de barba feito Papai Noel, verde feito folha, azul alta, gorda, cabeluda, vagarosa, saltadora, guaruda, tímida, de óculos, estudiosa, sentada, dançando, até fazendo careta. Toda criança é bonita. A beleza das crianças é elas serem cada uma diferente da outra, sendo todas iguais e cada uma é especial. A princesinha, o palhacinho, o menino onça ou o indiozinho cabeça de passarinho especiais. Todas as crianças têm dificuldades. Uma acha difícil ler as letras. Outra tem dificuldade para ouvir. Uma não consegue largar o brinquedo. Outra tem medo de abrir os olhos. Uma não consegue ficar longe da mãe. Outra não consegue ficar na pontinha dos pés. Outra não aprende a dar laço. Uma só vê de óculos. Outra só anda de cadeira de rodas. Outra é muito lenta. E outra é distraída. Uma vive nas nuvens. Uma é amarradinha. Uma troca as letras. Outra não presta atenção à professora. Uma gagueja. Outra não consegue cantar afinadinho. Uma acha impossível aprender a nadar. Todo mundo tem de ajudar as crianças nas suas dificuldades. Ou a vencer as dificuldades. Ou a viver bem com elas. Quando a criança fica irritada, zangada, teimosa, desobediente. É preciso acalmá-la e conversar com ela. Ninguém pode bater numa criança. Nem a mãe, nem o pai. Ninguém pode bater numa criança. Nem mesmo dar uma palmadinha. Educação é conversa, explicação. Paciência e amor. Amor é um direito da criança. Assim como a família. Comida, casa, escola, médico, livros, amigos, ginástica, brincadeira. Criança não pode trabalhar. Nem mesmo varrer rua. O maior dos direitos da criança é ser feliz. Sorrir, mesmo quando está a banguela, trocando os dentes de leite. Olha a banguelinha aqui. Mas a criança também tem seus deveres. Estudar, aprender e fazer lição. Se esforçar para fazer tudo bem feito. Ficar calma, ouvir, compartilhar. Cuidar do planeta. Preparar-se para o futuro. Ensinar os adultos o que ela sabe. Cuidar do macaquinho de estimação. Não ficar feito um extraterrestre viajando pelo espaço na hora da explicação. Não dizer mentira para o nariz não crescer. Mas o maior dever da criança é ser feliz. Nós nunca deixamos de ser crianças. Mesmo depois que crescemos. Vamos sempre nos lembrar de nossa infância. Só temos uma infância. Ela precisa ser muito boa. Em paz, feliz, perto da natureza. É preciso viver cada instante da infância. Sem pressa de crescer. Quem tem uma infância em paz, com amor e atenção. Está muito mais bem preparado para ser adulto. Se todos cuidarem bem das crianças. Ensinarem as crianças a ler e a gostar de livros. A gostar de suas tarefas. De suas vidas e de seus lugares. A infância será melhor. Mais alegre. E a vida vai dar muito mais certo. Isso tudo é só para dizer que as crianças são o que existe de mais importante. Malabaristas, etíopes, servidoras de chá, pequenininhas, grandes. As crianças são o tesouro para os pais, para as cidades, para o país, para o mundo. A criança é como água no tempo da seca. É música na hora da tristeza. É um bordado colorido no pano liso. E o que a criança precisa fazer é ser criança. Isso já é um presente na vida de uma pessoa ou de uma cidade. Ciganinha de alguma tribo africana, faraó, o nosso mundo sem crianças acabaria. E a vida se perderia se as crianças não pudessem ser crianças. Todas as crianças, sonhadoras, dorminhocas, karatekas, amorosas, todas são o maior tesouro do mundo. Olha só. Curtiram essa história? Linda, ela relembrou para a gente os direitos de vocês, crianças. Convoca também os adultos a lembrarem a ser crianças, voltarem a resgatarem a memória do que é ser criança. Curtiram? Então vamos lá continuar nossa aula. Nós vimos aqui, falamos de cada parte do mundo, das cidades, dos países. E aí como a Prô já tinha explicado para vocês a questão dos mapas, os mapas servem para isso. Então quando no livro vai falando aí da criança lá do Vietnã, a criança da Itália, como é que você sabe? Como é que a gente faz para saber onde é que vive cada uma dessas crianças? A gente sabe a partir, observando o mapa, vendo a localização de cada lugar desse lá no mapa. Então vamos continuar aqui. A Prô trouxe umas imagens para vocês verem. Então observem aí direitinho. O que é que é essa imagem? Olha, essa imagem de número 1. O que ela está representando? Está representando uma partida de futebol, né? Agora a imagem número 2. Está representando o quê? O campo de futebol, né? Nele nós conseguimos ver, por exemplo, os jogadores? A gente não consegue ver os jogadores, o juiz, né? A plateia, a gente não vê arquibancada, a gente não vê, a gente só vê o campo de futebol. E por que vocês sabem que é um campo de futebol? Porque a gente já sabe que um campo de futebol, ele tem essa demarcação, né? A gente já sabe que no campo de futebol tem essas divisões aqui. Tem aqui onde fica o gol, onde o goleiro fica, né? Tem a pequena, tem a grande área, tem o meio de campo, né? Então, a gente já sabe como é o formato de futebol, mesmo que você, de um campo de futebol, mesmo se você nunca tenha ido a um estádio de futebol, mesmo que você nunca tenha ido nesse lugar aqui, ó, acontecendo um jogo com jogadores, mesmo que você nunca tenha ido aí, você, ao ver essa imagem, você sabe que se trata de um campo de futebol. futebol, porque é uma representação desse lugar, né? É uma convenção, ou seja, em todo lugar do mundo, qualquer pessoa que veja, né? Isso aqui, que sabe o que é futebol, ela vai saber que isso aqui é um campo de futebol, tá certo? E essa imagem aí, se eu mostrasse para vocês, vocês saberiam me dizer, né? O que é essa imagem? Um retângulo verde, né? Tem algum lugar aí dizendo que tem alguma relação com futebol? Com o campo de futebol? Não, né? Então, essa imagem aí, sozinha, ela não quer dizer nada, quer dizer que é um retângulo verde, né? Mas se eu colocar essa imagem aqui, vamos supor, num mapa, né? E colocar uma legenda explicando que essa imagem representa um campo de futebol, aí ela vai ter um outro sentido, né? Diferente desse aqui, que automaticamente a gente já sabe que é um campo de futebol. Agora, em qual dessas imagens, vou mostrar as três juntas, né? Em qual dessas imagens a gente consegue ver a imagem real de um campo de futebol? Vocês poderiam me dizer que é o número um, né? Porque vocês estão vendo os jogadores, né? Vocês estão vendo a arquibancada, até a bola a gente está vendo ali. Mas a gente consegue ter uma visão total do campo de futebol? Não, né? Porque ali foi um recorte de uma partida de futebol. O que se aproxima mais, né, de um campo de futebol real é a imagem número 2, né? Porque tem ali a representação de onde ocorre aquele jogo. E o mapa, ele serve para isso, né? Então, os mapas, eles trazem lá o formato dos países, das cidades, e ele serve para representar o real. Então, não vai ter lá o desenho como esse aqui. Não vai ter o desenho, a imagem do lugar, a foto do lugar, né? Então, o mapa não é uma foto. O mapa é uma representação daquele lugar. Então, a gente vai ver ali, ó, elementos. E aí vai ter na legenda, dizendo se aquele símbolo, o que é que significa cada símbolo na imagem. Imagine aqui, por exemplo, nesse campo de futebol, ó. Se fosse ter uma legenda aqui, ia explicar, né? Lembram que a Pró já falou que é legenda? Então, aqui na legenda ia explicar o que significa essa bolinha, o que significa que essa partezinha aqui, que é a trave, né? Então, ia vir explicando o que é cada parte. E é assim que a gente vê o que acontece nos mapas, né? E aí a Pró trouxe aqui uma representação, uma planta, né? Que é diferente de um mapa. Mas, através de uma planta, a gente consegue mapear determinado lugar. Então, aqui, vamos supor, ó, aqui é uma escola de Fernanda, né? Então, aqui na escola de Fernanda, tem todos esses lugares aí. Se você fosse ajudar a Fernanda a fazer um mapa desse lugar, né? Então, a gente ia fazer aqui, ó, mostrar como chegar na secretaria. Então, ó, Fernanda, você passa pelo portão, vira à direita, né? Segue em frente, aí a gente ia fazer cada símbolo, né? Representando cada lugar. Então, na secretaria, colocaria um computador. Na diretoria, colocaria, né? A mesa da diretora. Na biblioteca, as estantes com livros, né? E a gente faria o percurso, né? Que é o caminho, né? Que existe para chegar em cada lugar. Então, no mapa, por exemplo, aqui não ia ter um caminho que saísse aqui do portão, né? Deixa eu ativar aqui a caneta. O mapa não ia ter uma linha que saísse daqui e chegasse logo direto no banheiro, passando aqui por cima do pátio, né? A não ser que o pátio esteja aberto, né? Que não tenha nenhuma parede. Mas, se tiver parede, a gente tinha que ir informando qual é o percurso, né? Desenhando qual o percurso que deve ser feito, né? Então, aqui o corredor para chegar nas salas, né? O banheiro. Como é que faz para chegar ao banheiro? Então, a planta de um lugar, né? Que é o que a planta, né? Que a Pró já falou para vocês. É um desenho detalhado daquele lugar, né? Mostrando cada lugar que existe, né? Naquele espaço que a gente está desenhando. E aí, a Pró colocou aqui mais uma vez. E eu vou perguntar para vocês, né? Quantos espaços diferentes tem aí, né? Então, a gente tem aqui um, que é a quadra. Dois, três banheiros, ó. Um, dois, três. Sala um, quatro. Sala dois, cinco. Sala três, seis. Sala quatro, sete. Sala cinco, oito. Sala seis, nove. Aí, a gente tem o pátio, dez. O jardim, onze. A biblioteca, doze. A diretoria, treze. E a secretaria, quatorze. Então, tem quatorze espaços diferentes na escola, né? Então, a gente não vai poder também representar da mesma forma, né? Eles têm tamanhos diferentes, funções diferentes. E aí, quantas salas de aula, ó? Tem seis salas de aula. Então, como elas são todas iguais, a gente representaria da mesma forma, né? O jardim, ó. O jardim, que é esse aqui, ele tá representado aqui nessa planta, né? Com qual forma geométrica? Círculo, né? E a quadra? Ó, a quadra aqui, ó. Qual é o formato? Quadrado. E a escola? Ela se parece com a sua? Não, né? Não. Provavelmente, essa escola aí não se parece com a sua, né? Porque cada escola vai ter a quantidade de salas adequadas. Então, o que a gente entende disso? Quando você for construir o seu mapa, se eu pedir, né? Pra que cada criança da sala, do primeiro ano, né? Da sua escola aí. Da sua escola. Faça um mapa da nossa escola. Cada criança vai fazer o mesmo mapa. Vai ter um mapa bem parecido. Mas se eu pegar crianças de outra escola, né? Pra fazer o mapa, façam agora. Tem a escola A e a escola B. Vão ter dois mapas diferentes. Porque são escolas diferentes. A não ser que seja a mesma estrutura da escola, né? Mas, geralmente, elas são diferentes. O que a gente pode entender disso, né? Que, como a gente mostrou pra vocês na história, né? O mapa mundo, a gente consegue ver que um lugar não é igual ao outro, né? Um país não tem o mesmo tamanho que o outro. Uma cidade não tem o mesmo tamanho que a outra, né? Então, cada lugar a gente precisa representar também, respeitando as suas características, né? A prova vai compartilhar com vocês aqui o Jambord, né? Que eu quero sugerir pra vocês. Vocês construírem um mapa aí. E aí você pode fazer o mapa da sua rua, né? O mapa da sua escola, né? Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Pronto. Deixa a prova aumentar a tela. Prontinho. Então, como é que você pode fazer esse mapa, né? Então, vou dar um exemplo, né? A sua casa... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Vamos supor que aqui, ó... É a minha casa, ó. A minha casa. Minha casa não tem quintal aqui no fundo. Minha casa tem um quintal na frente, né? Então, eu vou fazer aqui o telhado, ó... Da minha casa. Vixe, a prova tá sem coordenação pra fazer aqui o telhado. O telhadinho da casa. Aqui, ó... Tem o jardim da minha casa, o quintal da minha casa, né? Vocês imaginam que eu fiz aqui o quê? Que eu tentei desenhar aqui na frente da minha casa. O que vocês imaginam que eu desenhei com esse formato aqui que eu tentei fazer? São árvores, né? Eu tenho na frente da minha casa duas árvores, né? Então, eu não vou fazer o desenho da árvore desse jeito. Por quê? Porque eu tô desenhando a visão da minha casa vista de cima, né? Então, se a gente for observar uma árvore vista de cima, a gente vai ver só a copa da árvore. A gente não vai ver a raiz nem os troncos, o tronco da árvore, né? Então, a gente tá vendo de cima. Ó o telhado como a Profes, olhando de cima. Aí, aqui do lado, ó... Tem o muro, né? E aqui desse lado tem a casa dos meus vizinhos. A Profes não vai desenhar a casa dos vizinhos, não. Tá bom? Aqui, deixa eu apagar aqui um pouquinho. Pronto. E aqui, ó, tá o passeio da rua, né? Passeio da prefeitura. E aqui, ó, tá a rua da minha casa, né? Então, aqui eu desenho, ó, o passeio da minha rua. Aqui desse lado tem casas também. Aí você pode fazer, né? O desenho das casas dos seus vizinhos. Se tem muro entre eles, se não tem, também você faz, né? De acordo com o que tem na sua casa. Então, tem uma casa aqui que tem uma árvore na frente. Você desenha a árvore, né? A minha rua, Pró, tem aqui pintadinho, ó, o asfalto. Você pode desenhar, né? O desenho do asfalto. Tem um poste, Pró. Ou então, por exemplo, tem uma lixeira. Então, você pode desenhar, ó, fazer o desenho da lixeira. E aí, embaixo, você vai construir a legenda do seu mapa, né? Você vai botar aqui, ó, legenda, como a Pró falou. Por que a legenda? Porque quem for pegar o seu mapa, vai precisar entender, né? O que você estava desenhando. Então, aqui, você vai chegar e vai fazer assim, ó, explicando. E, ó, aqui, isso aqui, ó, são árvores, ó, árvores. E aí, você vai fazer também que esse aqui, ó, é a lixeira. E aí, cada desenho que você vai fazendo, né? Cada símbolo que você for acrescentando, você vai colocando na lixeira, tá certo? Para explicar o que está acontecendo ali. Aqui, por exemplo, se tivesse um tanque, né? Uma piscina, vamos supor. Já pensou a minha vizinha com piscina? Ela não tem, não. Aí, aqui, você ia botar na legenda também. O desenho que representa essa piscina. Tá joia? Então, é isso, gente. Façam aí o mapa da rua de vocês, ou da casa, da escola, tá bom? E usem aí o conhecimento que a gente vem trabalhando esse tempo. Então, a gente vai ficando por aqui. E nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.